Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um exercício que você não pode deixar de saber, inclusive um tema que você não pode deixar de saber, que é um dos temas mais importantes e mais presentes em provas, vestibulares, concursos, enfim, qualquer coisa, que é regra D3. E olha só o problema. Uma empresa gasta seis peças de plástico para produzir um ventilador. Quantas peças são necessárias para produzir 25 ventiladores? Você está lá na prova, você que já está bem desenvolvido, vai chegar e vai falar Ah, professora, é só fazer seis vezes vinte e cinco, seis vezes vinte e cinco, quatro dá cem, vai dar cento e cinquenta. Legal, beleza, já sabe fazer. Mas nem todo mundo tem essa facilidade e nem todo exercício é tão simples assim. Então é muito importante você saber o fundamento do porquê de como se resolve exercícios como esse, beleza? Que é o conceito de regra D3. E olha só, uma empresa gasta seis peças para produzir um ventilador. A gente tem aqui duas grandezas, que é a grandeza peça e a grandeza ventilador. Então sempre que você vai fazer uma regra D3, você vai colocar peça, certo, e ventilador. Ah, mas professor, sempre vai ser peça e sempre vai ser ventilador? Não. Cada exercício vai de acordo com o que você for fazer. Por exemplo, porcentagem, você coloca a porcentagem, vinte por cento, e aquela quantidade que equivale. Vou dar um exemplo, ó, se vinte por cento equivale a trinta, quanto que vale setenta por cento, né? Aí você vai colocar x. Então você vai colocar porcentagem e valor, um exemplo, né? Valor. Então nem sempre são as mesmas grandezas. Então cada exercício se organiza da maneira que você achar melhor. Então, ó, peça. Eu gasto seis peças na mesma linha para produzir um ventilador. Talvez essa peça seja aquelas pás, né, que vai no ventilador, né? Um exemplo, para você entender. E aí, quantas peças são necessárias para produzir vinte e cinco ventiladores? E aí esse vinte e cinco você vai colocar na opção ventilador, ó, embaixo da coluna do ventilador, na tabela que a gente está montando aqui. E a peça, que é o que a gente quer saber, a gente vai chamar de x, beleza? Aqui está montada a regra de três. Aí é que tá. Aí você já fala, ah, já vou multiplicar em cruz, né? Não é bem assim. O N desse ano caiu em um exercício que era inversamente proporcional. Se você multiplicasse em cruz, você errava o exercício, né? Se você multiplicasse cruzado, né? Digamos assim, você errava o exercício. Você tem que analisar as grandezas. Principalmente é importante você saber disso quando você for trabalhar com regra de três composta, com três ou mais, né, colunas. E aqui, observe, quanto mais eu aumento as minhas peças, eu não tô olhando para o número. Aqui é a grande questão que você precisa desbloquear, eu não tô olhando para o número. Mais ventiladores eu tenho. E eu sempre faço com base no x para a gente se organizar. Ah, mas professor, de 1 para 25, ó, tá caindo. Não, eu não tô olhando para o número. I don't look number. Não estou olhando para o número, certo? Não estou olhando para o número. Estou olhando assim, ó. Fecha o olho. Não olha para a peça. Esquece essa parte aqui, ó. Só, aliás, não olha para os números. Só olha para as grandezas. Quanto mais peças, mais ventiladores. Essa é a ideia. Tudo bem? E aí, quanto mais peças, mais ventiladores. Elas estão no mesmo sentido. Então, elas estão diretamente proporcionais. E aí, você pode multiplicar cruzado. E uma questão interessante, né, para vocês saberem também, o porquê que você multiplica cruzado, né? É porque eu posso igualar essas duas razões, ó. 6x é igual a 1 sobre 25. Aí, eu tenho aqui, né, uma equação do primeiro grau. Beleza? Por isso que você pode multiplicar cruzado. Porque eu igualo as duas razões. Eu igualo porque elas são diretamente proporcionais. E é interessante você saber disso, porque quando você tem uma grandeza, aliás, quando você tem uma regra de três composta, você vai igualar tudo, né? E aí, você vai inverter quando for para baixo, enfim. Se tiver um sentido contrário que a outra. Bom, aqui você tem, ó. Já resolvendo, uma vez de x vai dar x. E 6x25 vai dar 150. 6x25 vai dar 6x25, 150. É isso mesmo. 150 peças. Peças para esse ventilador, que era exatamente o que a gente fez no começo do vídeo. Beleza? Uma outra questão interessante que a gente pode pensar é a proporção quando a gente olha essa regra de três. Eu até fiz um vídeo no YouTube aplicando essa ideia, né, um shorts, né? E a galera falou, ah, mas professor, você não sabe de onde você tirou, né? Mas olha só, se de 1 para 25 eu multipliquei por 25, daqui para cá eu também multiplico por 25. Essa é a ideia de proporção, né? Aí nesse vídeo a galera falou, ah, mas como você fez isso? Ah, proporção, ó. Proporção, frações equivalentes, né? Você tem que entender a proporção. Porque o pessoal fala muito de regra de três, mas regra de três é proporção. Tá bom? Então é isso, galera. Se você entendeu, se ficou bem claro para você, deixa seu like, compartilha esse vídeo, porque esse é um dos temas mais importantes para Enem e concursos. Fechou? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau.